bom dia meus amigos olha nós aqui de novo né mais um dia com nossa graça de deus organizando as coisinhas fiz um café esperto ajeitar os meninos e se eu morreu cedo hoje né olha como está esse dia hoje maravilhoso espera deus que seja um dia ótimo pescaria que o dia tá lindo e os amigos pescadores pegam um peixinho que possa sempre alegrar nosso miranda não alegrar nós todos né então só que ajeita as coisinhas aqui devagarzinho hoje dia 10 de maio 2023 e só alegria olha gente olha o tamanho nossos pezinhos de mandioca plantou aqueles dias dá uma olhada o tamanho já olha essa parte aqui olha coisa linda ó lindo 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 olha o jubileu é isso aí meus amigos vamos ver o que deus vai preparar para o nosso dia hoje e vamos que vamos em que um dia estamos comendo mandioquinha olha gente que céu lindo hoje em bom dia meus amigos olha nós aqui de novo hoje dia 10 de maio 2023 oito e pouco da manhã tá tomando um café ali fui ligar uma bomba de repente eu recebo uma visita aqui adivinha de quem do selinho olha lá ó o pessoal tá perguntando cadê o selo sumiu ele tá trabalhando demais quando tiver um tempinho ele vem me ver né e trouxe duas pessoas para me conhecer aqui hoje vou apresentar ele para vocês estamos aqui com o seu clóvis lá de lambari a lambari a lambari eu pensei que é lambari isso não é pesca aqui lambari é Paraná São Paulo São Paulo seja bem vindo prazer imenso conhecer o senhor obrigado a gente ah deixa eu apresentar também o vizinho aqui eu chamo o Zé Luiz sou pai do clóvis aí ó a família tá mais novo que o filho seu clóvis seja bem vindo também que Deus abençoe o senhor tá ó gente eles vieram aqui trazer uma farinha pra nós olha essa farinha aqui é lá da produção deles ó ah tá aqui o nome a lambari ó a lambari ó aí ó rapaz eu toda a vida pensava que lambari escrevia só lambari não é lambari mesmo o nome do peixinho não é lambari o peixe é lambari ah tá os dois juntos que eu falei assim ó esse é a lambari ali é lingotupi-gorani significa rio do peixe prateado rio do peixe prateado é a lambari em lingotupi-gorani é rio do peixe prateado rapaz que bacana rapaz ou seja o rio do peixe cor-de-prata que lindo aí ó é cultura né aí é bom a gente esse a gente vai aprendendo conhecendo as pessoas vai aprendendo bastante coisas novas também gente isso aqui pra nós aqui do mato com leite caipira é isso sustenta hein e com um monte de peixe rapaz se quiser fazer polenta tem também ali o fubá já tem tem um fubázinho aqui ó esse aqui ó rapaz lembrei do seu ilusso lembrei do seu ilusso da polenta lá de Orlândia os maiores pescadores que eu conheci até hoje da polenta da polenta aquele homem pega peixe até sem isque mas ele fala assim Maratão se eu não pegar com polenta eu não pego peixe nenhum não nenhum na vida olha que maravilha isso é de mandioca olha aí gente ó agora só falta o peixe gente pra nós fazer o cardeada ainda mais nós que faz com mocotó faz dobradinha mas rapaz é uma variedade boa olha aí gente ó que maravilha obrigado meus amigos obrigado de coração hein temperado também olha gente a diversidade que é essa também é farinha vai dar uma foto bonita hein a mesa do gordo ficou farta agora e encheu esse aqui essa é o carro chefe das farofas temperado mas tem mais lá essa é a caseira vem mais vem mais vem ah gosto traga mais beleza hein olha gente que maravilha ó obrigado pelo carinho que Deus abençoe que multiplie cada vez mais obrigado que Deus abençoe grandiosamente mesmo aí e vamos bater um papo agora né conversar um pouco tomar uns toadinhos aqui a pouco já tá quase no horário já é e vamos que vamos é meus amigos depois dessa visita aí maravilhosa esses meninos né desceram por mim pra dar uma pescada e só só alegria né e não vamos tá mexendo aqui com algumas coisas hoje o rio tá baixando não fui lá no rio ainda hoje né ainda tem um meio metro de água pra poder normalizar pra nós poder fazer uma uma resenha né fazer uma pescaria melhor então aqui em casa mexendo com algumas coisinhas né eu vou aproveitar dar uma organizada no quintal e baixar um mate do lado aqui né e dando organização daqui a pouco vou preparar a churrasqueira né hoje a veinha falou que quer comer um pedacinho de carne então nós vamos preparar a churrasqueira pra nós fazer um almoço né que que ela que ela quer hoje quando ela fala mais coisa fazer um almoço eu já sei que é um churrasquinho entendeu que ela quer então sempre quero tá aqui batendo papo com vocês né mandando uns abraços aí e resenhando depois eu desci lá no rio né tô aqui já dia 19 pra esperar o pessoal de São Paulo ali de São José do Rio Preto né o Lusiano que vai a gente pescar e mais a equipe dele vai ficar 4 dias com nós aqui espero que o rio esteja melhor que ontem Campo Grande gente choveu tanto tanto até nos jornais aí que inundou né graças a Deus que pra cá pra esse lado aqui pro lado bonito aqui choveu bem pouco deu uma garoa só né mas é qualquer garoa dá uma oscilada no Miranda só que estamos tendo bastante notícia né o pessoal do Serinho tava pescando aí disse que pegou uns pacu ontem nossa turma aqui pegou uns piapara desculpa pegou uns piapara os meninos pra cima pegou piaputanga então tá começando a aparecer uns peixinhos né tá começando então esse rio normalizando com certeza que um dia nós vamos estar aí fritando aqueles peixinhos espertos pra vocês né e vendo a alegria dos amigos pescadores né é a nossa alegria também pra nós estar pescando né então nós vamos ver o que que vamos preparar pra nós nesse dia vem pedir a Deus que abençoe cada lar cada família né que Deus traga muita paz muita harmonia nosso coração nessa hoje é dia 10 né dia 10 numa quarta-feira mais uma semana metade de uma semana aí já se concluindo né e tempo hoje ó agradável agradável muito gostoso tá um tempo fresco quando tava mais frio ontem hoje já tá mais calor um pouquinho né então é só gratidão levantar a mão pro céu e agradecer a Deus por cada momento desse vivido e obrigado pelo carinho de cada um dos inscritos do canal aí né pra poder vir que venha passa aqui em casa pra dar um abraço pra gente pra ter uma resenha pra ter um papo então é muito gratificante isso né sentir o carinho de vocês todos aí né que pena que não estão mostrando muito peixe que infelizmente não tá tendo não entendeu assim de vista que era mas tem que se renormalizar não tá pegando os peixinhos aí né então eu vou ajeitar algumas coisas aqui agora né e mais tarde eu vou descer no rio tem que descer igual curiango amanhã eu vou amanhã eu vou amanhã eu vou e nunca nunca vou lá no rio lá pra poder mostrar falei que ia ontem e não deu pra ir né aí eu vou descer lá mais tarde na hora que dá umas pra quando se acordar que eu quero que ela vá mais eu pra nós fazer uma pra ter uma varinha no barranco ali pra que nós pegue algum armau né algum peixinho lá que seja qualquer um pra poder ter emoção de ajeitar e quanto isso estamos cevando né os meninos saiu com o Tarcís novo pra pescar né e estão jogando leva a cebra está jogando ali no barranco ali e torcer que eles peguem né e pelo menos está cevando vai estar a cada hora melhor pra nada fazer uma pescaria então nosso humilde vídeo hoje é sobre isso aí né batendo aqui papo espero pra vocês dando as notícias e daqui a pouco eu volto com alguma novidade que Deus abençoe a todos até mais tarde no próximo vídeo que Deus abençoe Senhor para acreditar país vamos FF ver